Muito madura a cena rock curitibana, todo o ecossistema. Eu comecei a curtir metal por causa dos meus amigos, e foi uma coisa chamando a outra. Foi uma junção de tudo. As amizades eram mais fáceis, a gente se reunia mais nas lojas para saber sobre bandas, porque a internet era muito fraca naquela época. Eu ainda não tinha encontrado mesmo o meu próprio som, a minha fusão de influências, mas foi a minha primeira grande experiência com gravação. Porque tem muita banda que a pessoa, pelo nome ou pelo estilo, não pagaria para ver. Estando lá no bar, já bebendo, e começa a banda a tocar, e a pessoa tem acesso a esse espaço, a pessoa vai lá dar uma olhadinha, acaba gostando da banda, acaba fã da banda, acaba consumindo a banda. A gente sempre exigiu algo além do que a gente tinha feito. A gente sempre se propôs a trazer coisas novas para nós, como desafio, e para as pessoas que escutam música. A gente sempre se propôs a trazer coisas novas para nós, como desafio, e para as pessoas que escutam música.